Boa tarde mais uma vez a todos. Quero em nome do Presidente da Casa, cumprimentar todos os vereadores eleitos e parabenizá-los também. Quero começar agradecendo a Deus por esta oportunidade que foi me dada, dada por Ele e também pelo povo de São Paulo. Agradeço pela sabedoria que Ele tem me dado a cada dia, pela saúde e pela disposição de estar aqui hoje. Agradeço imensamente também a minha família, a meu pai, Lula Ribeiro, a minha mãe, Sueli Ribeiro, e minhas irmãs que estão presentes. É com a família, é com Deus, que eu consegui chegar a esta batalha e vencê-la. Não foi fácil, foram dias de luta, dias que às vezes a gente pensa que não vai acabar, mas eu estava ali pelo bem do nosso município. Eu nunca estive pensando em somente me lançar e ser o prefeito da cidade, mas sim, como eu disse em palanque, que queria ser, e você, se Deus quiser, um bom prefeito, e quero muito ser o melhor prefeito que esta cidade já teve. Com essa juventude que eu tenho, eleito o prefeito mais jovem da história de São Antônio, é com isso que eu busco, busco reconstruir esta cidade. Infelizmente, vamos pegar um município um pouco atrasado. Alguém já deve ter visto em redes sociais da forma que iremos pegar. Uma saúde totalmente devastada, uma limpeza pública que precisa com urgência logo de início se fazer algo. E é com isso que peço também paciência ao povo de São Antônio nesse início de mandato, porque iremos sim trabalhar em prol do povo, mas também não iremos dar continuidade, iremos reconstruir uma cidade. E é isso que eu peço o empenho do executivo, juntamente com o lege já teve dessa cidade, para que possamos fazer o bem para o povo de São Antônio. É com o conjunto, com a família, com Deus, que iremos reconstruir essa cidade, fazendo o melhor para o povo de São Antônio. Na área da saúde, como sempre falei, que é prioridade, iremos de início agora dar uma prioridade na limpeza urbana do município que se precisa. E iremos estar em conjunto com o povo, ouvindo a população, e vendo as melhores condições para trazermos de volta uma Santo Antônio digna de todos viver. E é com tudo isso que agradeço a todos vocês pela força, pelo empenho, e a ajuda, além de Deus, eu peço a todos vocês para que possamos fazer o melhor pelo nosso município. É com tudo isso que agradeço a todos vocês e desejo um feliz ano novo a cada um. Um forte abraço e vamos à luta! Obrigado! Obrigado!